Gente, olha só que bacana o kit de cuecas masculinas aqui da Polo Air, o link tá na descrição, tá? Esse aqui é um preço que você não encontra nunca, galera, porque a gente tá falando de 12 cuecas, tipo assim, você comprar cueca pro ano inteiro, entendeu? Porque pra ser sincero, eu nem sei quantas cuecas eu tenho, mas eu não tenho muitas não, viu? Acho que se eu tiver, eu devo tomar as 12 mesmo. O link tá na descrição, ó, tava R$199,99, tá saindo por R$119,69, 40% off no Pix aí, ó, ainda tem mais 5% de desconto no mercado pago, Tipo assim, é 12 cueca, né? Olha só que bacana. Então é até uma dica de presente pra vocês comprarem, ó. Vai ser, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí bota pra lavar. Aí depois vai de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí já lavou as outras lá, tá ligado? Tem que lavar as cuecas, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Vocês não tão usando a mesma cueca mais de uma vez não, né? Você é doido? Eu não consigo não, galera. Tem gente que consegue, eu não consigo não. A cueca se bobear é 12 horas só, mano. Depois tem que trocar. É, não sei como é que é pra vocês aí, mas eu não uso direto não. O preço tá bem bacana, viu, galera? É difícil pegar uns kitzinhos assim, ó. Tanto que tá na oferta relâmpago, né? Vai acabar em algumas horas, ó. Por isso que tá nesse preço. É uma das cuecas mais vendidas do Brasil, né? Em relação a kit aí. Então, é algo que vale bem, bem a pena. Já acessa o link na descrição se a promoção estiver rolando, pessoal. Já arremata, porque não é sempre que a gente vai ver esses preços aqui não, né? Diferenciado. Eu gostei. Não é simples assim encontrar esses preços, tá? Principalmente pra cueca que é da Polo Air, né? Eu conheço a qualidade da marca. Então, eu sei que é cueca boa, né? Tem uma assinatura. Tipo, não é cuequinha chinesa que não tem marca, não tem nada, entendeu? Que o problema é que você pega as cuequinhas chinesas é que elas rasgas de você colocando. Se você, sei lá, se tem uma perna mais grossa, sei lá, se estica, tá ligado? Elas já rasgam. Agora, a Polo Air é boa, né? Costura é boa. Elas são simples, né? Não tem nenhum detalhe assim que faça ser uma baita de uma cueca, mas é Polo Air, né? Pelo menos tá assinada. Bom, o link tá aí na descrição, tá bom? Dá aquela conferência, você garante a sua. Volta aqui depois e conta pra gente. Deixa o gostei e se inscreva no canal. Então, próximo conteúdo.